Trancado no quarto, mais de semana Nada me abala, nada me espanta Acho que é foda, eu tô mal Já pensei várias besteiras sem valer a pena Minha força é maior do que o mal dessa terra Pensamento negativo, nada me interessa Renascer a minha fé, preciso sair dessa De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Busquei força onde não tinha mais, eu superei Tava perdido no caminho, mas eu me encontrei Momentos que foram perdidos Você que é o ator desse teu livro Se não for você, vai ser quem? Você é o guerreiro e vai além Porque de graça, nada vem Mundo é pequeno, um sonho bem De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Ele disse, vai pra cima Tudo é seu, vai conquista O foco é um, não erra a mira Sempre certeiro, sua fé domina O joelho no chão, mantendo equilíbrio Minha mente sagaz, ninguém busca meu brilho Passando sufoco, passando sufoco e aprendendo comigo De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu De olhos fechados De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu E é isso Nunca deixe os momentos difíceis te abalar, tá ligado? Tudo passa É isso aí A força de verdade linda de cima, porra Tive pensando em tudo Acontecimentos súbitos Parece que nada faz sentido Ando no meio do obscuro Joelho no chão Sei que minha fé me move Em lugares que a maldade não me absorve Passei pelo deserto só Encontrei o meu melhor Tive medo, mas eu sei que eu sou mais forte Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores, ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Mas para o meu Deus sempre há solução Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores, ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Mas para o meu Deus sempre há solução Se vem a fraqueza, eu olho pra cima A minha força vem de lá Você é capaz de vencer essas guerras Confia e vencerá Posso cair várias vezes Levanto mais forte Querem minha derrota Não vão ter essa sorte Tô projetando tudo Silêncio é a fonte Só ele sabe tudo Minha vida é em seu nome E se você tiver um passo de realizar todos os seus sonhos De colher tudo que você plantou E aí vai desistir Ou vai tentar mais uma vez Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores, ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Mas para o meu Deus sempre há solução Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores, ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Mas para o meu Deus sempre há solução Trancado no quarto Mais de semana Nada me abala Nada me espanta Acho que é foda Eu tô mal Já pensei várias besteiras sem valer a pena Minha força é maior do que o mal dessa terra Pensamento negativo, nada me interessa Renascer a minha fé, preciso sair dessa De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Busquei força onde não tinha mais, eu superei Tava perdido no caminho, mas eu me encontrei Momentos que foram perdidos Você que é o ator desse teu livro Se não for você Se não for você, vai ser quem? Você é o guerreiro e vai além Porque de graça, nada vem O mundo é pequeno, então sonhe bem De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Ele diz Vai pra cima Tudo é seu Vai conquistar O foco é um Não é a mira Sempre certeira Se a fé domina O joelho no chão Mantendo equilíbrio Minha mente sagaz Ninguém busca meu brilho Passando sufoco E aprendendo comigo De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu É isso aí Nunca deixe os momentos difíceis te abalar, tá ligado? A força de verdade vem lá de cima Confia Insano Vai passando, não importa o tempo que passei Sei que às vezes na vida a gente se encontra no impasse Olhei pra minha situação Me vi sem forças pra lutar Mas Deus tem um plano pra todos E sei que a minha hora vai chegar Eu quero ser justo como era o Senhor Eu quero a família, favela no topo Temporal nenhum vai derrubar minha fé Eu sei que esse choro Eu sei que esse choro não é duradou Vai passar, não importa o tempo que passei Sei que às vezes na vida a gente se encontra no impasse Lembre-se, pra acreditar em você E que nada te abale Sua força é maior do que toda essa fase Aí menor tá difícil chegar no topo O caminho foi longo pra chegar aqui, né? Mas cê sabia que ia passar mal sufoco Não é tão fácil assim ter que se manter de pé Mas relaxa Os falsos amigos vai tudo e pula da caixa É nessas horas que cê vai ver quem é quem E vai saber que tu é mais forte quando não precisa de ninguém Por isso segue o seu coração Mostra que não é em vão Vai passar por merecer Seja sua motivação Por isso segue o seu coração Mostra que não é em vão Vai passar por merecer Seja sua motivação Quem precisa de chegar longe, né? Lutas de ar e eu sigo de pé E nada abala minha fé Diz o ditado, só chega quem quer E eu não vou parar, fogote não tem ré Ver o sorriso dos moleque da minha quebrada É o que eu mais quero Ver minha família bem, dever nada a ninguém No futuro melhor é o que eu espero Mais um ponto pra nós, hoje a favela sorriu O que nós já passou aqui, quem sabe é quem viu Necessidade não me abalou Só me motivou O jogo virou Aê, é na dificuldade que você vê quem tá do seu lado Todo mundo quer abraçar o campeão Mas ninguém quer dar a mão pra quem tá lá embaixo Isso Mãe, lembra aquela vez que o gás acabou A gente gritou e ninguém escutou Agora se prepara que tudo mudou E a prosperidade chegou Pode pegar tudo que a senhora quer Casa com piscina ou apesindo o pé Mas nada se compara com o que nós passou Gratidão a chave, Deus abençoou Foi necessário passar Mas sem perder minha fé Na pior vão te deixar Na melhor volta onde em ré Eu quero ser justo como era o senhor Eu quero a família, a favela no topo Temporal nenhum vai derrubar minha fé Eu sei que esse choro não é duradouro Vai passar, não importa o tempo que passe Acredita, se acalme que tudo é fazer Vai passar, não importa o tempo que passe Sei que às vezes na vida a gente se encontra no impasse Lembre-se pra acreditar em você E que nada te abale Sua força é maior do que toda essa fase Que toda essa fase Insano Ferido em batalha E sem direção Ô pai, me ajuda Estendo minha mão Sei que tá me ouvindo Me levanta do chão E ele ouviu minhas preces Meu filho, você é capaz de vencer Essas guerras, então vai lutar Meu filho, segura um pouquinho na tua vitória Irei caprichar Meu filho, você é capaz de vencer Essas guerras, então vai lutar Meu filho, segura um pouquinho na tua vitória Irei caprichar Eu sei que a gente quer no nosso tempo Mas ele sabe a hora certa de acontecer Siga seus passos e seu sentimento Quando menos esperar irá te enaltecer Eu sou um vencedor Vou ser filho do rei Nasci pra prosperar E não hesitarei A minha maior dor Com a fé eu curei Eu enxerguei uma luz E a paz eu encontrei Ferido em batalha E sem direção Ô pai, me ajuda Estendo minha mão Sei que tá me ouvindo Me levanta do chão E ele ouviu minhas preces Meu filho, você é capaz de vencer Essas guerras, então vai lutar Meu filho, segura um pouquinho na tua vitória Irei caprichar Meu filho, você é capaz de vencer Essas guerras, então vai lutar Meu filho, segura um pouquinho na tua vitória Irei caprichar Nada é no nosso tempo Tudo é no tempo de Deus E as vezes É preciso saber esperar A nossa hora chegar E o que você tanto sonha É tão pouco Perto do que Deus tem preparado pra você Meu filho, você é capaz de vencer Ela tem um coração tão puro, sem maldade no olhar Com ela eu aprendi tudo, me preparou pra voar Tiro de si mesmo é pra dar o melhor pros filhos Mãe eu vou te honrar até meu último suspiro Deus tá me usando pra te dar o melhor futuro Prometo a senhora que vamos ganhar o mundo Oh mãe, eu prometi que não ia perder o foco Que um dia nós ia pisar no topo Pra você me olhar toda orgulhosa Oh mãe, hoje eu só quero deitar no seu colo Dessa vez não é pra enxugar meu choro É o abraço da nossa vitória Tempo enxergou a nossa glória Tempo difícil, tá na memória Lembra aquele dia que eu saí de casa Em busca do meu sonho, só eu e minha mala Vou em prol de te dar um futuro melhor Deus comigo está Oh mãe, eu prometi que não ia perder o foco Que um dia nós ia pisar no topo Pra você me olhar toda orgulhosa Oh mãe, hoje eu só quero deitar no seu colo Dessa vez não é pra enxugar meu choro É o abraço da nossa vitória Mãe, a senhora merece tudo Tudo de bom que existe nessa terra Cuidou de mim, me ensinou a andar Agora é minha vez de provar Que eu sou um filho de verdade pra te honrar O seu sorriso, nada compra, nada pode pagar Eu te amo muito E ao seu lado eu sempre vou estar A gente é um vai e volta Um caso sem volta Você bagunçou minha vida e me fez rodar Me prometeu mil coisas, me fez acreditar Mas foi só um brinquedo pra você brincar Magoou, doeu A gente acabou e quem livrou fui eu Magoou, doeu A gente acabou e quem livrou fui eu Agora me joguei no frevo Coração tá ferido, mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pras lombrada, fumaça que eu tô solteiro Agora me joguei no frevo Coração tá ferido, mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pras lombrada, fumaça que eu tô solteiro Beijando outras bocas, sentindo outro calor Já esqueci você, amenizei a dor Agora é checkmate, o puteiro voltou Se afoga no teu choro, o mundo capotou Chapa no clima que eu quero viver O uísque no copo que eu quero beber Elas virada com a bala que faz o rolê e deixa acontecer Andai outros caminhos sem existir Agora me joguei no frevo Coração tá ferido, mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pras lombrada, fumaça que eu tô solteiro Agora me joguei no frevo Coração tá ferido, mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pras lombrada, fumaça que eu tô solteiro Ligou pra mim voltar, mas vai ficar de fora Eu sei que você quer o meu corpo de novo Não quis, perdeu, a fila já andou Tô fazendo com outras na minha cama aquele amor Amante da lua, sou filho do sol Um brinde à liberdade, pra elas em aperói Agora me joguei no frevo Coração tá ferido, mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pras lombrada, fumaça que eu tô solteiro Agora me joguei no frevo Coração tá ferido, mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pras lombrada, fumaça que eu tô solteiro Algo gostou? Estourou Impressionante, né? O mundo gira O mundo gira, algumas pessoas não saem do lugar Pouca verdade no mundo de mentiras Outras pessoas querem seu lugar Lembrei de mim pivete, queria as mobilete Sonhava com os covete, CB mil ou net Sem limite, o master crede, queria tá com as cat Festa com as piriguete, adivinha nós tem Vroom, acelerando Ganhando cash também Vroom, ganhando o mundo Mantendo a família bem Vroom, acelerando Ganhando cash também Vroom, ganhando o mundo Mantendo a família bem Vendo a minha vida Fazendo dinheiro Bancando a família Isso não tem preço Meu filho vai ser milionário Vai ter um pai pra levar na escola Aos 10 já pisar em um Nike Aos 18 rolê de coroa Forças pra passar barreira E fé pra me manter de pé Que hoje eu sou o que eu sempre quis Mas não foi sorte, eu vim a pé Forças pra passar barreira E fé pra me manter de pé Que hoje eu sou o que eu sempre quis Mas não foi sorte, eu vim a pé Lembrei de mim pivete, queria as mobilete Sonhava com os covete, CB mil ou net Sem limite, o master crede Queria tá com as cat Festa com as piriguete Adivinha, nós tem Vroom, acelerando Ganhando cash também Vroom, ganhando o mundo Mantendo a família bem Vroom, acelerando Ganhando cash também Vroom, ganhando o mundo Mantendo a família bem Nunca desista, não seja o fraco E sim persista, faça de um sonho realizado Quantas vezes chorei, quantas vezes caí Mas hoje eu tô preparado pra tudo que vem desse mundo Nada me abala mais e sim me deixa mais forte Guerreiro vencendo a batalha Mas nunca contando com a sorte Do lixo ao luxo, estampando sorriso Favela venceu, mostrando seu brilho Mas nada é fácil Não, mas não é impossível Lembrei de mim pivete, queria as mobilete Sonhava com os covete, CB mil ou net Sem limite, o master crede Queria tá com as cat Festa com as piriguete Adivinha, nós tem Vroom, acelerando Ganhando cash também Vroom, ganhando o mundo Mantendo a família bem Vroom, acelerando Ganhando cash também Vroom, ganhando o mundo Mantendo a família bem O que Deus me deu ninguém pode tirar E tudo que é meu agora eu vou buscar Postei a foto da nave, não é pra ostentar É pra outros tentar Chega onde eu cheguei Inspiração pros menores Transpiração me trouxe aqui Lutei tanto pra esses cofalar que eu tive sorte Foda-se, eu venci Insano, insano Eu tô de quebrada e lancei um ronda novo Puxa palmas, roda pra atiçar os invejosos Pra quem não dormia, agora é nostalgia Você sonha muito e decifra essa magia Virei o jogo Eu tô de quebrada e lancei um ronda novo O que Deus me deu ninguém pode tirar E tudo que é meu agora eu vou buscar Postei a foto da nave, não é pra ostentar É pra outros tentar Chega onde eu cheguei Inspiração pros menores Transpiração me trouxe aqui Lutei tanto pra esses cofalar que eu tive sorte Foda-se, eu venci Insano, insano Eu já até me acostumei com os flash Onde eu passo é foco Onde eu vou eu tô com as piriguete De carro de moto Tô vivendo essa vida avançada Sem perder o foco Dólar na minha conta, eu sou dono do próprio negócio O que Deus me deu ninguém pode tirar E tudo que é meu agora eu vou buscar Postei a foto da nave, não é pra ostentar É pra outros tentar Chega onde eu cheguei Pode tentar que vai chegar Virei o jogo Me senti sozinho aqui nesse lounge Camarote cheio, mas não tô na vibe Acho que é sintomas de saudade Tropecei no erro, mas agora é tarde Eu trocaria tudo Pra ter de volta é lá na minha cama Quando a gente perde a gente vê que ama Menti pra todo mundo que te superei Mas o coração não se engana Deixa eu te falar Parece até que nós saiu de um filme Esse ano é o maior que a gente se vê no nome Esse cebola negro disso filme Me deixa perdidão Deixa como tá não Tô com saudade da raba, bebê Tô louco, tá bom Tranquilo, tô não O banco da doge quer ver, não é fuder O grave tremer Seu bumbum mexer Fazer mais fumaça que o Naguilê Onde é pá que nós dança Fazer a pomba depois Fazer aquele negócio de TBT Sei que agora é tarde pra gente Mas deixa meu grave falar Que nós podia se trombar Sei que agora é tarde pra gente Mas nós podia se trombar Em qualquer mesinha de bar Me senti sozinho aqui nesse lounge Camarote cheio, mas não tô na vibe Acho que é sintomas de saudade Tropecei no erro, mas agora é tarde Eu trocaria tudo Pra ter de volta ela na minha cama Quando a gente perde a gente vê que ama Menti pra todo mundo que te superei Mas o coração não se engana Eu trocaria tudo Pra ter de volta ela na minha cama Quando a gente perde a gente vê que ama Menti pra todo mundo que te superei Mas o coração não se engana Eu trocaria tudo Pra ter de volta ela na minha cama Quando a gente perde a gente vê que ama Menti pra todo mundo que te superei Mas o coração não se engana Menti pra todo mundo que te superei Menti pra todo mundo que te superei Pegar o seu carro e criar o mundo seu Mas nada te abala Ela aprendeu Ela aprendeu E ela não quer mais esse desprazer Cansada de tudo Resolveu viver E tudo pensado sem se arrepender A mais viradona desse teu rolê E é Desse teu rolê Pua Já lançou a Gucci em suas inimiga surta Sem a tal da Locke Mas perdida na madruga Ela quer senta Ela quer desce Ela quer bem Ela quer fuder Doida pra enlouquecer No seu lounge tem um uísque e vodka madura Ela que tá passando o cartão Bancando sua liberdade e suas loucuras Vivendo só por diversão Deixou seu batom em outra boca Não importa se ela tá sozinha Voltando pra casa na solta Passada é passado não vinga Escolheu dar um tempo pro seu coração Machucou demais e ela tá na razão Sei que alguns não entendem mais a sua emoção Agora que tudo encaixa seu momento é distração Tá pronta pra seguir em outra direção Ela não quer mais esse desprazer Cansada de tudo Resolveu viver E tudo pensado sem se arrepender A mais viradona desse teu rolê Já lançou a Gucci em suas inimiga surta Sem a tal da Locke Mas perdida na madruga Ela quer senta Ela quer desce Ela quer bem Ela quer fuder Doida pra enlouquecer Doida pra enlouquecer No seu lounge tem um whiskey vood que a madura Ela que tá passando o cartão Bancando sua liberdade e suas loucuras Vivendo só por diversão Só por diversão Nisano 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 Maxi Loan Um monte de falador me apontando o dedo Enquanto eu aponto o lápis Nas folhas de um caderno escrevo um futuro Sonhos a serem realizados Por muitas vezes o choro molhou o papel Mas eu sigo escrevendo E entre uma linha e outra Tô vendo as coisas acontecendo Sempre me lembrando de quem ficou em casa Será que tá com água ou tem o do pão? Minha coroa na assistência Correndo do meu lado Mas Deus vai escutar minha oração Oh pai, quando for a hora seu filho tá pronto Oh pai, sei que a vitória tá perto e eu tô esperando Me lembro dos menorzinhos lá no beco Uns queriam o microfone no lugar doitão Mas a da me tira da cabeça Nós soltando o pipa e rodando os fião Vários de verdade ficaram no caminho Uns subiram cedo e outros tão guardado Mas sempre tem um guiando lá de cima Por isso sigo forte em cada passo dado Oh pai, quando for a hora seu filho tá pronto Oh pai, sei que a vitória tá perto e eu tô esperando Oh pai, quando for a hora seu filho tá pronto Oh pai, sei que a vitória tá perto e eu tô esperando Deus já escreveu a nossa história E pode ter certeza que todos esses contratempos Faz parte do que ele escreveu E nesse roteiro tem um final hein E nesse final está reservado a nossa grande vitória Hoje não vou ficar que nem um bobo Esperando a alegria Esperando a alegria convidar Essa daí andou me dando bolo Essa semana quis se ausentar Mas eu não vou ficar assim, cê é louco Entro no kit e vou roletar Tanque tá cheio, quero bolo doido Quero social aberta, melhor open ball Quero o gravão batendo cheio Quero uma boca pra beijar As tonas dançando eu pulo no meio E foda-se a que me fez chorar Quero dividir um travesseiro Vou ficar bem louco, vou chapar Monstro não sei ficar descanteio Se as garotas querem vou deixar Estou pensando Meu carro cheio de mina e o copo cheio de uísque Descendo de comboio lá pro JK Em qualquer balada eu sou a área VIP Desce esse combo que nós vai virar Sua camisa 10 no bonde Tá fama da seleção Meu dinheiro tem uma fonte A firma tá milhão E ela quis brincadeizar meu coração Mas caiu na armadilha do vilão E agora é a hora do recreio E chama essas bandida pra brincar E ela agora vai tomar um gelo Quem riu primeiro agora vai chorar Agora eu só quero gravou Fotos papo de coração Agora o foco na danada Cortina balada de copo na mão Deu uma olhada com jeito Mexer no cabelo Desceram no chão Ela provoca desejo Já me mandou beijo Hoje tem sensação Quero um gravão batendo cheio Quero uma boca pra beijar As tonas dançando eu pulo no meio E foda-se a que me fez chorar Quero um gravão batendo cheio Quero uma boca pra beijar As tonas dançando eu pulo no meio E foda-se a que me fez chorar Quero dividir um travesseiro Vou ficar bem louco vou chapar O monstro não sei ficar descanteio Se as garotas querem vou deixar Nunca foi fácil pra mim Mas já pensei em desistir Hoje a minha mãe tá bem E chora de orgulho por mim Passando de Mercedes-Benz Onde eu já passei muito a pé Eu paro e agradeço a Deus E sigo mantendo minha fé Passando de Mercedes-Benz Onde eu já passei muito a pé Eu paro e agradeço a Deus E sigo mantendo minha fé Já trampei de tudo que cê pensar Mas nessa hora ninguém tava lá Eles não botavam fé agora quer colar Se um dia não somou nunca vai somar Hoje é uísque no copo Ela sentando no colo Aperta um do bloco e nós solta De funcionário virei empresário Minha conta tá cheia entrando e não para Sou dono da porra e invisto pesado Desde menor mas sempre visionário Respeita que nós que já foi humilhado Quebrada vence eu sou mais um milionário Nunca foi fácil pra mim Mas já pensei em desistir Hoje a minha mãe tá bem E chora de orgulho por mim Passando de Mercedes-Benz Onde eu já passei muito a pé Eu paro e agradeço a Deus E sigo mantendo minha fé Passando de Mercedes-Benz Onde eu já passei muito a pé Eu paro e agradeço a Deus E sigo mantendo minha fé Já trampei de tudo que cê pensar Mas nessa hora ninguém tava lá Eles não botavam fé agora quer colar Se um dia não somou nunca vai somar No baile eu já tenho as bala Pras mina eu já tenho o esquema Respeita que nós é o trem Grana pra nós não é problema Só fora e onde das algema Meu trap nem graça é poema Levei a família em Panema Pra quem tava mal hoje ostenta Nunca foi fácil pra mim Mas já pensei em desistir Hoje a minha mãe tá bem E chora de orgulho por mim Passando de Mercedes-Benz Onde eu já passei muito a pé Eu paro e agradeço a Deus E sigo mantendo minha fé Passando de Mercedes-Benz Onde eu já passei muito a pé Eu paro e agradeço a Deus E sigo mantendo minha fé Já trampei de tudo que cê pensar Mas nessa hora ninguém tava lá Eles não botavam fé agora quer colar Se um dia não somou nunca vai somar Quando eu tava na lona Nós se conhecemos Embarcamos o mesmo sonho só você e eu Lembrar de onde a gente veio E aonde a gente tá agora O nosso sonho era comprar um barraco Financiar um carro 2k de mercado Sem se preocupar com o próximo mês E agora cê quer jogar tudo fora Apaga nossa história E sabe que a gente é um casal mais foda que o mundo tem Segurando sua mão eu enfrento o mundo Nosso colete é de fé e Deus é nosso escudo E esses contratempos nós vai passar junto Um dia no Caribe nós vai rir de tudo É que a gente foi feito um pro outro Um casal maloqueiro do pouco Se mistura nós dois alvoroço De tão lindo nós inveja os outros Sinceridade, amor Não vivo sem você Deus já abençoou O que é pra ser vai ser Sinceridade, amor Não vivo sem você Deus já abençoou E o que é pra ser vai ser Aí amor, se ainda se lembra que O nosso sonho era comprar um barraco Financiar um carro 2k de mercado Sem se preocupar com o próximo mês E agora cê quer jogar tudo fora Apaga nossa história E sabe que a gente é um casal mais foda que o mundo tem Segurando sua mão eu enfrento o mundo Nosso colete é de fé e Deus é nosso escudo E esses contratempos nós vai passar junto Um dia no Caribe nós vai rir de tudo E isso é nosso O que é pra ser vai ser O que é pra ser vai ser Mais de semana Nada me abala Nada me espanta Acho que é foda Eu tô mal Já pensei várias besteiras sem valer a pena Minha força é maior do que o mal dessa terra Pensamento negativo nada me interessa Renascer a minha fé precisa sair dessa De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Busquei força onde não tinha mais eu superei Tava perdido no caminho mas eu me encontrei Momentos que foram perdidos Você que é o ator desse teu livro Se não for você Vai ser quem Você é o guerreiro E vai além Porque de graça Nada vem O mundo é pequeno Então sonhe bem De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Ele diz Vai pra cima Tudo é seu Vai conquistar O foco é um Não é a mira Sempre certeira Se a fé domina O joelho no chão Mantendo equilíbrio Minha mente sagaz Ninguém busca meu brilho Passando sufoco Passando sufoco E aprendendo comigo De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu É isso aí Nunca deixe os momentos difíceis te abalar, tá ligado? A força de verdade vem lá de cima Confia Insano